dobrando o raio da base de um cone e reduzindo sua altura à metade seu volume ai meu deus galera posso te dar um bizu pega se você quer ser feliz não ficar sofrendo pega esse bizu aqui que eu vou te dar agora tá porque isso é muito poderoso que eu vou te falar agora muito bem deixa eu botar aqui para carregar o negócio o que eu vou te ensinar aqui é muito poderoso sério mesmo porque o que eu vou te ensinar aqui eu falo que é muito poderoso é a cara tu fica na neura de trabalhar o tempo todo com letra tal cara vai na humildade pega o cone 1 vamos chamar de cone 1 e cone 2 pega comigo cone 1 cone 1 tá aqui o cone 1 é o cone do início aqui tá o cone 1 eu vou botar aqui nesse cone 1 o raio é esse segmento aqui ó eu vou botar que o raio dele é 1 não vai dobrar o raio para depois e já a altura que é isso aqui eu vou botar que é 2 porque a altura 2 que vai reduzir a metade pegou a maldade bota valor cara é muito mais fácil mas não bota qualquer valor bota qual valor boto 1 e ali boto 2 porque eu botei o 2 ali galera porque o 2 quando eu chegar na metade vai ficar 1 entendeu sem botar um múltiplo de 2 beleza agora eu vou calcular o volume aqui que ele quer o volume como é que é o volume do cone área da base vezes a altura dividido por 3 porque ele tem bico tá então vai ficar pi área da base é um círculo p vezes o raio ao quadrado que é 1 vezes a altura que é 2 sobre 3 ou seja o volume do cone 1 é 2 pi sobre 3 beleza agora eu vou para o cone 2 olha como ficou simples a questão agora eu vou para o cone 2 o cone 2 galera o que que ele fez no cone 2 ele dobrou o raio da base então se o raio ali era 1 o raio aqui ficou 2 porque ele dobrou né quando em 2 ele dobrou quando em 2 fez ele fez isso aqui e a altura ele reduziu a metade por altura que era 2 altura que vai ser 1 metade eu vou calcular o volume volume a pi vezes o raio que é 2 ao quadrado vezes altura que é 1 dividido por 3 então o volume é 4 pi sobre 3 morreu e aí repara compara os volumes que que aconteceu com os volumes que que aconteceu com os volumes que que aconteceu aí com os volumes a um era 2 pi sobre 3 o outro era 4 pi sobre 3 que que aconteceu com os volumes eles ele dobrou reparou que é só multiplicar por 2 dobrou acabou com a resposta letra a marco v da vitória zero trauma vai simbora beleza